Música Lá no sertão quando é de madrugada A passarada percebeu murmurar E os tabogos vão deixando a palhoça E vão pra rosa todos terem esclavaliar E se reúne as taboguinhas tão singelas E na capela todas elas vão rezar E vira chuva para suas plantações E lá na rosa os tabogos vão sermear Oh, 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 oh A tardezinha no Serra da Ave Maria É que o sol se põe e o seu traio se aviado E a capogra se espera no ranchinho O seu cabogro que vem vindo do roçado E ao chegar ao terreiro da palhoça Ele se encontra e não volta o sadaçado E o cabogro que vem cheio de abertura Neste momento ele se sente adeviado E assim a vida dos tabogos brasileiros Desses que vive lá no centro do sertão Ele dedica somente ao seu noçado E na cabocla que tem no seu coração Lá não existe ilusão e nem vaidade Ele só pensa em cumprir sua missão E nesse teste vive com sinceridade Que o caboclo é o gigante da nação Oh, 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 oh